Vocês tem noção de que a gente saiu disso aqui, um vídeo meio bizarro do Will Smith comendo macarrão, pra esses vídeos aqui? Mano, é bizarro como todos os detalhes são incríveis desses novos vídeos feitos por inteligência artificial. Eu tava zapeando pela internet, olhando no Twitter e tudo mais, e a OpenAI melhorou ainda mais o seu sistema de inteligência artificial pra criação e geração de imagem. E tipo, um ano pra essa melhoria é muita coisa. Porque é um machine learning extremamente absurdo, ao ponto de que é muito difícil, se você não tiver o mínimo de conhecimento de geração de imagem, de gravação, você perceber o que é real e o que é mentira ali, sabe? Mas vamos por partes, porque eu quero explicar mais ou menos pra vocês quais os problemas e quais as soluções que isso pode trazer no futuro. E se você gosta desse tipo de conteúdo de tecnologia, não se esquece de se inscrever aí no canal. Deixa o like e fala pra mim, você tem medo da inteligência artificial? Ou você tá disposto a lutar contra ela caso ela vire uma Skynet e queira destruir todos os humanos da face da Terra? Dito isso, bora pro vídeo. Vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas pra vocês. Sora é o nome do aplicativo da OpenAI pra fazer esse tipo de conteúdo. Nele você vai colocar os prompts e fazer aquilo se tornar visível, aquilo se tornar um vídeo. Eles já fazem isso com imagem de forma muito facilitada e simples, mas com vídeo é a primeira vez que se torna uma notícia internacional ao ponto de ficar difícil de você identificar, sabe? Outros aplicativos como o Dream Studio ou Stable Diffusion, o Canva ou o Dreamlike, são feitos pra gerar imagem e eles já funcionam muito bem, eles já aprenderam basicamente tudo que era mais importante, porém ainda tem muita coisa pra ficar mais fino, sabe? Pra dar uma afinada nesse tipo de tecnologia. E é claro, um dos mais conhecidos é o Midi Journey, que ele funciona ali no Discord também, tem aplicativo próprio, então são muitos aplicativos que fazem imagem já atualmente e todos eles funcionam muito bem. É basicamente um prompt que você estuda pra poder digitar ele da forma que o programa entenda o que você quer que apareça na tela, você digita e aparece assim. Inclusive tem um da Microsoft que eu esqueci o nome agora e que eu utilizei pra fazer algumas coisas recentemente também. E eu vou deixar claro aqui, eu não sou a favor da utilização de inteligência artificial pra substituir artistas humanos. Pra ser sincero, eu sou extremamente contra isso, mas eu sou extremamente a favor de que os artistas humanos comecem a utilizar a inteligência artificial com mais frequência pra poder entender as possibilidades dela. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de ética na utilização da inteligência artificial mais pra frente, porque é uma das preocupações, principalmente quando se trata de vídeo e de voz e essas paradas. É tanto que as inteligências artificiais que fazem vídeos atualmente não fazem a inclusão de áudio dentro deles. E alguns vídeos, como os que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, nem áudio tem na concepção deles, porque eu acredito que deve ter algumas dificuldades na criação, mas ao mesmo tempo deve ter algum tipo de código de ética por trás e eu vou discutir sobre isso realmente. Eu tava assistindo um vídeo do MKBHD no Max Brownlee no YouTube e ele mostrou alguns dos vídeos que eu tô mostrando aqui e esse é um dos que mais me impressionou de longe. A princípio, é um vídeo de Golden Retriever brincando na neve. Mano, é imperceptível, a não ser que você manje dos detalhes de física, de como o pelo funciona, de como a neve funciona. Mas mano, pra uma pessoa normal, é quase impossível perceber se esse vídeo é de verdade ou de mentira. E vamos ser sinceros, é até meio assustador você pensar dessa forma, né não? Tipo, mano, não tem erro de sombra, não tem erro de localização, os movimentos são bonitinhos como o de um cachorrinho seria mesmo. É realmente bizarro. Mas tem outro vídeo que, mano, esse é absurdo, porém você já percebe que tem alguns problemas que só a inteligência artificial poderia causar. Afinal, até pra um ser humano é meio chato e esquisito ficar repetindo determinadas coisas, mas vamos por partes. Esse é um vídeo com um prompt específico, eu vou deixar esse prompt aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado pra você ver. E esse prompt basicamente fala pra máquina criar um vídeo com uma mulher andando no centro de Tóquio e pessoas ao redor com o chão molhado de chuva e blá 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 blá. Ela com o casaco preto vestido vermelho por baixo, de óculos escuro. Enfim, é uma mistura de várias coisas que fazem o vídeo existir. E aí o que acontece? A gente vê realmente tudo que tá descrito acontecendo, mas tem algumas coisinhas que fazem a denúncia acontecer se aquilo é real ou não. Então você vê alguns NPCs, entre várias aspas, andando meio que deslizando pro lado, como se estivesse fazendo moonwalk de lado, tá ligado? Ou do lado, os pilares e construções se repetindo sem necessidade e sem muita cautela com o que vai ser repetido ou não. Fazendo você se perguntar, por que tem duas rampas e duas escadas um ao lado da outra? Até mesmo o reflexo e o frame rate das pessoas e dos prédios nos reflexos são diferentes da realidade. E sim, isso só é perceptível quando você tem uma noção de reflexão, refração, de criação de vídeo, gravação e tudo mais. Então por isso que é extremamente difícil a gente entender o que é que tá acontecendo. Mas dá, se você prestar atenção, ainda dá. Mas mano, você tem noção da mudança absurda que isso significa em um ano? Você percebe até que ela deveria estar tecnicamente utilizando Ray-Ban e ela não tá com Ray-Ban. Tem um símbolo bizarro ali, mas os detalhes da moça aparecendo, mano, é coisa de outro mundo, tá? Outro vídeo bizarro é um que parece um footage, uma sequência filmada com um drone em cima do carro, naquela perspectiva de videogame arcade de corrida de rali, tá ligado? Mas a marca Dunver eu nem sei se existe e, mano, é muito legal ver o que eles fizeram aqui, mano. É muito top mesmo, de verdade. Tá extremamente realista, é. Imaginem um jogo sendo feito dessa forma. Cara, é coisa de louco, na moral. Esse vídeo aqui com os asiáticos andando em meio às flores de Sakura lá no Oriente, não sei exatamente onde, talvez no Japão? Também é uma coisa absurda, é muito lindo o vídeo, na moral. Os vídeos de natureza acabam sempre sendo meio bizarros, porque eu nem sei se esse bicho existe, mas que vídeo lindo, mano. É realmente muito bonito de ver. E você ainda consegue criar coisas surrealistas, como, por exemplo, um cara sentado numa nuvem lendo e, tipo, a nuvem é nuvem mesmo? Não é uma nuvem de, sei lá, mano, de alegoria de carnaval, sabe? Mano, o céu é o limite, literalmente. Você não tem muito o que mexer aí, você não vê defeitos. Você só aceita que é assim e acabou, tá ligado? E de tudo que a gente vai vendo, a partir do momento que a gente descobre a ferramenta e vê os vídeos que as pessoas já estão fazendo com seus próprios prompts, se eu fosse fazer aqui demoraria, mas se você quiser que eu mexa com isso pra vocês verem os resultados que a gente consegue, falem aí nos comentários que a gente tenta replicar alguns prompts que vocês deixarem nesse vídeo, beleza? Eu até compro o aplicativo e pago por ele só pra gente fazer esse vídeo. Inclusive, valeu demais ajudar a contribuir pra isso acontecer. Mas vamos lá. Ó que bizarro. O cara tá com roupa de astronauta, mas ele tá com capacete de crochê, tá ligado? Isso é muito nonsense, ao ponto de você realmente não tem como alguém parar o tempo que tá fazendo ali pra poder gravar com essa qualidade, com esse nível de detalhe, um astronauta com capacete de crochê. Mas sendo bem sincero, veja o quão positivo pode ser isso. Se você tem tantos bancos de dados pra poder gerar vídeos e gerar conteúdos diferentes, existem muitos vídeos antigos que são em preto e branco e estão aí guardados em filmes que, mano, a qualidade é impossível de você entender exatamente o que é que tá acontecendo nos painéis atuais. Além de a recuperação desses arquivos e dessas imagens ser extremamente difícil e trabalhosa. Se você tiver uma inteligência artificial trabalhando por trás pra poder refazer aqueles vídeos e aqueles conteúdos, você vai conseguir um footage, você vai conseguir um material, um conteúdo audiovisual de extrema qualidade a partir dessas inteligências artificiais. E isso tudo vai sendo ajustado por seres humanos durante a criação, tá ligado? E agora a gente vai pra parte assustadora, porque quanto mais realista isso ficar, quanto mais convincente isso ficar, mais difícil vai ser pras pessoas conseguirem se safar disso e vai chegar um momento em que nem nos seus próprios olhos você vai poder acreditar. Hoje já é assim, nem nos seus próprios olhos e ouvidos você pode acreditar, você sempre tem que confrontar as informações, duvidar e tudo mais. Afinal, você não tem como saber o quão real é um vídeo, o quão real é um áudio e, mano, isso pode acabar com a vida de alguém, tá ligado? Nos próximos meses você vai ver um boom absurdo e um aumento absurdo nesse tipo de tecnologia, na qualidade dessas tecnologias. Eu já tô utilizando algumas thumbs que eu fazia na mão aqui, e eu tô utilizando cada vez mais inteligência artificial pra poder fazer modificações que eu só fazia quando eu tava com muito tempo livre, porque dá muito trabalho. E eu sei fazer as paradas, por que eu não utilizaria uma ferramenta que facilita isso? Se for me economizar, sei lá, mano, 30 minutos do meu trabalho, é óbvio que eu vou utilizar. Mas a gente não pode negligenciar o aprendizado por trás daquilo pra gente não perder o fio da meada, pra gente não perder o básico de criação daquilo. Afinal, se um dia esse tipo de ferramenta deixar de existir, como você vai fazer as coisas? Você vai ficar sempre preso ao modo automático das coisas. E imagine só um mundo onde ninguém sabe ler um relógio de ponteiro, a partir do momento que todos os relógios digitais pararem de funcionar. Imagine, mano, ninguém saberia ler um relógio de ponteiro. Olha que absurdo, cara. Eu sei que é uma analogia meio estranha, mas é basicamente isso. A gente tem que saber os meios pra se chegar no resultado antes de aprender a forma mais simples, mais fácil de fazer aquilo. Afinal, vai tornar tudo mais fácil no futuro. A forma onde a gente aprende e executa as coisas torna a gente mais propício a criar bons resultados. E isso vale também pra inteligência artificial. E vocês vão perceber isso no futuro quando, por exemplo, artistas e pessoas leigas começarem a trabalhar com inteligência artificial pra fazerem artes. As artes geradas por uma inteligência artificial alimentada por um artista de verdade vai ser extremamente superior à arte criada por um leigo que só tá ali utilizando a ferramenta. Então, não. Eu não acredito que a inteligência artificial substituirá a curto e médio prazo o ser humano, mas eu acredito sim que a curto e médio prazo ela pode ser muito útil pra gente na criação de literalmente qualquer coisa e na qualidade de vida da gente também. Afinal, se a gente demorar menos tempo pra determinadas atividades, a gente vai ter mais tempo pra nós mesmos, nossa família, nossos amigos. Contando que as grandes corporações não utilizem isso contra a gente e isso é que é o perigoso da conversa inteira, tá ligado? Grandes corporações utilizando coisas que são destruidoras de mundos contra a gente. A gente é tão pequenininho, a gente é tão pouco perto de tudo isso e se você pensar um pouquinho fora da caixa, você vai ver como é tão perigoso tudo isso que tá acontecendo e ao mesmo tempo é tão fascinante acompanhar isso tão de perto. Eu sou o Pablito, muito obrigado por assistirem até aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Fui! Fui!